O vice-presidente Hamilton Mourão informou que Jair Bolsonaro vai responder em discurso na ONU na próxima terça-feira sobre as críticas em relação às políticas ambientais do governo para a Amazônia. As falas vão acontecer antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Às jornalistas, Mourão declarou que o combate às atividades irregulares na floresta não é simples e que o presidente vai mostrar as ações do governo. Por outro lado, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno afirmou que os promotores de campanhas de proteção da Amazônia querem prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. Como é regra em todos os anos, o Brasil abre os discursos das lideranças antes da Assembleia Geral da ONU. Neste ano, por causa da pandemia, o encontro vai ser virtual e o discurso de Bolsonaro, de acordo com a imprensa, foi enviado por vídeo. Em 2019, o presidente estreou na reunião internacional com um discurso no qual negou o avanço dos incêndios florestais e defendeu a soberania brasileira sobre a Amazônia. E aí Abertura